E aí galera, pra mostrar aqui, a BR só caminhão, a galera não para né, os caminhoneiros aí, não tem essa de pandemia não, a BR, vocês podem ver a filha de caminhões ali, os quatro caminhões aqui na frente, os ombros, um carro ou outro, mas a maior, o maior número de BR, precisa de caminhões aqui ó, na pincha, chegando aqui em Itapuranga, só caminhão, a galera não para, vamos lá, chegando aí, começando a ponte, Itapuranga, retornando aí pra base, Se preparando, atualizando o endereço, registrando o endereço do negócio e novas histórias, novas histórias surgiram E aí